Em total foram 16 mil cristais gastos no banner do Golden Freeza Ultra, infelizmente não peguei aquela larga ticha dourada, mas se teve uma larga ticha que eu peguei naquele banner foi esse Freeza sucateira aqui, então nada mais justo do que nós fazermos um videozinho com ele, não é mesmo? Mas antes disso, vocês já sabem, antes da gente ir lá pro PVP, vocês arrastam abaixo, clica no joinha, beleza? Deixa o seu like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito e compartilha esse video com os amigos também que eu tenho certeza que eles irão se impressionar com o dano desse Freeza sucata, pelo menos eu espero, eu não sei se ele está no boost do PVP, creio eu que não, se tiver está lá nas últimas fileiras, então quase não tem, então vamos ver qual é que é o dano dele, faz muito tempo que eu não jogo com esse Freeza, Lembrando que ele é uma das formas favoritas minha do Freeza, é essa, o Freeza Full Power e o Golden Freeza, obviamente coloquei ele numa Line Agezinha, os equipamentinhos até que estão bons, razoavelmente, dentro do possível, que eu não vou ficar gastando recurso a rodo na porta do aniversário, então vamos ver o que nós conseguimos fazer lá no PVP galera, lembrando, deixa o like, se inscreve no canal e partiu para nossas lutinhas! Essa equipe aqui é perigosa para nós, hein, opa, ah fião, você achou mesmo, hum, tá beleza, vai lá calopsita, calopsita da cor azul tanque, tá, aqui eu não vou tirar não, porque duvido que, ó, já veio de fatal, hum, Toma um soquinho no bucho, Boa! Nossa, perfeito, vai lá, Frisa Latão, É a sua hora de brilhar, Boa, Boa, tá dando um daninho bom, hein, Hum, Fatalzinho, fatalzinho, Tomara que ele não tenha troca pro Goku e Tá, beleza, aqui nós já ativamos O inquebrável deles Nossa, bobeei, bobeei Uh, pegamos Maravilha Maravilha Tá, já sei, toma Uh, ok, ok, hum, eu fiz merda, hein, Boa, perfeito Não chama cover Não chama cover Hum, será que já vai tirar da Endance do Gokuzinho? Espero que sim Uh, Ah, Maldito Vem de novo Boa É, O duro É que não vai arrancar porcaria nenhuma, hein, É, Opa, Retiro aqui disso Ah, Boa Isso Perfeito Credo Meca Frisa Oh, Maldito Tá, essa calopsita foi pro saco Nossa Senhora, tá bobeando demais, hein Tá, beleza Uh, Perfeito Maravilha, Maravilha Ah, vai vir direto já, chifrudo Hum Aí Recuperando um pouco da Life Maravilha, esse que eu queria Agora vai vir com tudo, hein Ih, deu o Over Tap Prevejo o Forfeit, galera Hum Vem mais uma Boa Ass Tá de boa, tá de boa, tá de boa Opa Opa Aí você moveu, meu filho Ah, eu dropei Mas eu vou finalizar Só strike só Eu vou finalizar com o Meca Frisa, tá ligado Boa Maravilha Tá aí, primeira lutinha do vídeo Pegamos uma equipe complicada, né Convenhamos Dois personagens de azul, né Para o nosso Para o nosso Colopsita vermelha Um personagem amarelo Para o nosso estrela do vídeo Meca Frisa Mas Passamos com sucesso, tá ligado E Ele foi o destaque Obviamente, né Entendeu o que falar GG Good Games demais, galera Cê é louco Esse aqui sim Que devia ganhar uma versão Ultra É Não adianta Todo começo de temporada Tem essas equipes, sabe Diferentona Vai pro ladinho Boa Essa senhora Que não tá bom É Como sempre O lag, né Opa Aí Boa, 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 boa Nossa senhora, mano Tem a carta verde? Olha Olha Parou nos soquinhos Opa Aí Agora se bobeou Ah Aí é foda, né Fih Aí 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 E o Tad Brinquete O Itini, tá ligado? Olha só, mano Que merda Nossa senhora Meu Deus do céu Não, não, não Fatal não, né Fih Aí cê tá Tá pedindo demais, né Ô senhora Nossa Deixa eu pegar Ela no combo Cacalopsita Ô Cartinha verde chata, hein É obrigação toda panter Carta verde chata Vai pro ladinho Uh Já era, fia Nossa senhora Aí é foda, viu Tá, vem cá, gazela Vai Nossa senhora Tá, vamos dividir um pouco esse dano Bom que o nosso meca-freeze vai recuperar um pouquinho, né Da vida Isso, pode vir, pode vir Acabou o showzinho? Isso aí é um drop, hein Não Nossa senhora, quantas cartas verdes essa desgraça tem Rapaz do céu Ih Ih Deu overtapped Nossa senhora Opa Nossa Vai lá, vai lá, vai lá Ah mano Duro desse furo é que Sempre quando você Troca pra ele Vem uma cartinha de Strike Boa Boa Ah, já vou meter ultimate já, quero nem saber Isso, nossa, tomara que ele já leve essa panja Pela, pela linha de fundo mano Vai, vai Joga esse lixo pra fora Aê Calopsita Tá, beleza Tá, vai lá meca-freeze, tanca pra nós Hum, será que ele vai vir no Ryzen? Provavelmente, hein Tá, beleza, tá, beleza Não vou trocar por enquanto Nossa senhora Vai lá Hum, ele vai de Ryzen Certeza Certeza Tá, beleza, beleza Beleza Ih, overtapped Nossa senhora Olha o lag, olha o lag, meu Deus do céu Olha o lag, olha o lag, meu Deus do céu Nossa senhora Hum Ah, maldito soquinho Tá, vamos com muita calma Uh Uh Tá, beleza, tá, beleza Boa Nossa senhora Ah, eu já vou meter ultimate já aqui Maria Isso, coloca essa gazela aí, vai Isso, coloca essa gazela aí, vai Coloca essa gazela aí, tanca Te falar, viu Uhul, tanca meu ovo Uhul, levei ultimate Agora vai ficar tudo decidido nos mínimos detalhes Nossa senhora Nossa senhora, mano Já era Ahá É, todo começo de temporada tem essas equipes Diferentona, tá ligado? Vai pro ladinho Uhul, pegamos Nossa Aê, dropamos Com Maravilhosa Opa Ahahah Maldita carta verde Tá, perfeito Já tirei nosso mecha freezer Da batalha Que senão ele já ia vir de Goku Ui já, né Foi direto Tentar dropar, hein Olha Essa aqui Jogador Totalmente Digamos Inexperiente, né Uhul, rapaz Vai lá, vai lá, vai lá Ah, já deu forfeit Caramba, deu nem graça, pô É louco Isso tudo é medo De mecha freezer Hum, vamos finalizar com uma GTzinha Tinindo Vai vindo soquinhos Tá, tava na cara Nossa, agora eu bobeei demais, hein Tá de boa, tá de boa Nossa Nosso querido mecha freezer Vai tancar um pouquinho Nossa senhora, agora dá-lhe combo da gazela Isso, boa Hum, agora você se deu mal, meu filho Vai levar um fatalzinho Ah, já colocou o gofuzinho já, né Nossa senhora Olha esse dano Hum, tá pecando no tempo aí, meu filho Já sei o que eu vou fazer já, galera Já vou nos unificar cover Hum Ficou duro, é que eu achei que a gente ia comprar mais uma cartinha, viu Além da Ultimate, viu Confesso Que merda Vai vindo o Tek, hein Uhul Opa, pulou, pulou que eu vi Toma, toma Yes Hum, perfeito Hum, será que eu dropo? Nossa E agora Ah, merda Boa Boa, perfeito Tá, gofuzinho já foi pra vala Credo, mano, ó Esse dano do mecha freezer foi cabuloso, viu O Hum Merda Opa Ah, fião, já era, né Special move, special move Boa, boa Maravilha Tá Tá, agora a gente tem que tomar cuidado com a gazela, viu Que não é pouca bosta Uhul Credo, galera, credo Vamos fazer algo histórico Ou não Na verdade, hoje sim, hoje sim, hoje sim Isso Credo, galera Rapaz do céu Fala real Fala real pra vocês, viu Essa luta aqui, olha Tava achando que nós ia tomar uma surra, viu Mas, ó Joguei de puta madre, hein Vamos falar a realidade, modéstia à parte Credo, meu Deus do céu E... Essa vitória foi graças ao dano do mecha freezer Você é louco, mano, olha Até mesmo nos personagens que ele não tinha vantagem nenhuma, né Era cor neutra Que que é isso, galera do céu Agora vocês tem que concordar que Esse freezer é ultra, né Pô Se vocês gostou do vídeo, galera Deixa o like se ainda não tiver deixado, né Merece Se inscreve no canal, caso não tivesse inscrito Se quiser compartilhar esse vídeo com os amigos também Eu agradeço, beleza Um salve especial pros membros do canal Se você quiser e puder virar membro aqui do canal Eu agradeceria demais, beleza Que ajuda demais na... Na melhoria de qualidade do canal, né E é isso, galera Caraca Olha Lutaça, lutaça, lutaça Meu Deus do céu Espero que vocês tenham gostado De verdade Eu me diverti a beça, né Pô E é pra isso que a gente joga o Legends Pra se divertir, beleza Mesmo levando o Shaft Em Samo, né Outras pegando personagens rapidamente Mas... O foco é se divertir no PVP, galera Beleza, mas é isso Eu vou ficando por aqui Volto no próximo vídeo Valeu, falou e... Tchau